Lá, 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 Campeão do caldo e do morel e do cassino De Deus, tá destruído Campeão do caldo e do morel e do cassino De Deus, tá destruído Com campeão do caldo e do morel e do cassino Tá destruído Pode soltar Pode soltar Pode soltar Vida não, hein? Tem, tem coragem Vida não, hein? Pode soltar Vida não, hein? Tem, tem coragem Pode soltar Pode soltar Vida não, hein? 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 FUNK ANTIGO ORIGINAL A MELHOR PÁGINA DE FUNK DE RECIFE